Mais um vídeo aqui, bom rapaziada, hoje eu vim trazer pra vocês o doutorado como tutorial, é, de como esticar a tela no Android aí Fala aí Kla, sou Ab, trazendo mais um vídeo aqui, bom rapaziada, é, hoje eu vim trazer pra vocês o doutorado como tutorial, é, de como esticar a tela no Android aí Beleza, é o Free Fire, e do jeito que você tá vendo aí, já tá esticada, tá, acabei de esticar, vou tá fazendo tutorial de como esticar a tela, tamo junto Primeiro galera, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, deixa seu like aí, e é isso aí mano, vamos esticar a tela aqui Vamos ensinar pra vocês, mano, se você puder compartilhar com seu amigo aí, pra tá ajudando, beleza, compartilha, primeiro, passa no primeiro, é, primeiro comentário fixado Bom rapaziada, primeiro, você vai vir em configuração, segundo, você vai vir em opção de desenvolvedor, é, tem celular que é desenvolvedor e tem celular que é opção de desenvolvedor, beleza Então você vai lá na última opção, aqui ó, forçar, atividades a série de redimensionáveis, ativando isso aí, você vai voltar Vai reiniciar seu celular, beleza, vou reiniciar meu celular aqui e já volto Fazendo isso, aí você vai abrir o Free Fire, aqui ó, vai abrir Fechar Vai abrir qualquer página aqui, ó, apertar em minimizar, vai dividir a tela e vai clicar no Free Fire Muito simples galera, mas porém eu vou trazer esse tutorial aí que muita gente já me perguntou De como esticar a tela no, acho que meu Android eu nem lembro qual é Mas eu vou estar ensinando pra vocês Aí, vai carregar, né, deixa carregar de boa Esperar um pouco aqui Tá aí galera, carregando, você vai fazer o que? Você vai puxar Beleza Tube, bugou a tela mano, não tá como eu esperava, beleza Você vai, minimiza e clica de novo no Free Fire, tá vendo? Já esticou a tela Beleza, se você gostou desse vídeo mano, já abaixa até deixar o like aí Se inscrever, muito easy de esticar Tamo junto E é isso aí galera, logo logo vou estar trazendo vídeo todo dia Porque tô meio ocupado, por isso que eu não tô trazendo muito vídeo Tamo junto E é isso aí galera, se você gostou compartilha com os amigos E é isso aí mano, tamo junto, falou E...